Laroeixo, Laroeixo, Parado no portão do cemitério Pedi licença para lá poder entrar Parado no portão do cemitério Pedi licença para lá poder entrar Palha da costa e pipoca pra um mulu Sete velas, um marafu e um padê que eu fiz prechu Palha da costa e pipoca pra um mulu Sete velas, um marafu e um padê que eu fiz prechu No cruzeiro das almas, gagalhada ele deu Eu saldei sete porteiras, pois ele me recebeu No cruzeiro das almas, gagalhada ele deu Eu saldei sete porteiras, pois ele me recebeu Com sua capa abordada, seu tridente e punhal Não há portas fechadas, pré-seixo que vence o mal Laroeixo, Laroeixo Laroeixo, Laroeixo, Laroeixo